Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei. O que ele dará? Do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que precisamos prestar atenção aqui é quem nos dá o maná escondido. Vamos ler o versículo 17 cuidadosamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Isso não significa que é Deus quem compartilhará o maná escondido com toda a humanidade? Então, devemos encontrar aquele que nos dá o maná escondido, certo? Qual verdade Jesus estabeleceu sobre o maná? É a verdade da Páscoa da Nova Aliança. Portanto, devemos esperar e encontrar aquele que dá à humanidade a verdade da Páscoa da Nova Aliança. Porém, depois que Jesus veio a esta terra há dois mil anos e ascendeu ao céu, a igreja sofreu muito por causa da perseguição de Roma. No final, todas as verdades que Jesus nos ensinou desapareceram da terra. O dia de repouso, sábado, foi mudado para o culto dominical, a Páscoa foi abolida, e o Natal foi adicionado em seu lugar. Como resultado, a terra se tornou um mundo das trevas onde não há verdade alguma. É por isso que Deus disse que ele viria a esta terra novamente em carne. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Dois mil anos atrás, Jesus veio à terra em carne, e tinha a mesma aparência que nós. Porém, as pessoas não creram em Jesus, mas o rejeitaram em sua primeira vinda. Porém, Cristo prometeu vir pela segunda vez em carne. Como vocês reconhecerão Cristo que vem pela segunda vez? Em sua segunda vinda também, ele virá com a verdade da vida, a Páscoa, que é a verdade do maná escondido. Então, devemos ter em mente quem nos deu a verdade do maná para nos guiar a canaã espiritual, o reino dos céus. Quem é ele? Quem nos deu a verdade da Páscoa da nova aliança? Cristo An-San-Hon veio a esta terra e revelou a verdade da Páscoa, que esteve escondida por mil e seiscentos anos. Através dessa verdade, ele está nos guiando ao eterno reino dos céus. Espero que todos nós recebamos a orientação de Cristo para que possamos entrar no eterno reino dos céus. Além disso, vamos pregar diligentemente essa verdade para muitas pessoas. para que possamos entrar no eterno reino dos céus. E aí vamos ver também que temos que ver a gente que a gente E aí